Se você gosta de Van Halen, curte phaser e tem uma GT100, vem cá que eu vou te mostrar como timbrar o seu phaser na sua GT100. E aí, tudo bem? Olha só, a GT100 é uma pedaleira que tem alto poder de processamento e permite que você chegue em vários resultados de timbre. Eu quero te dar uma dica hoje com a minha visão sobre o phaser da GT100 para essa conotação de timbres na linha do Van Halen. Primeiro segredo que você tem que saber, o phaser está mapeado na cadeia antes dos drives. Ou seja, se você pensar que o drive vem do amplificador, você está ligando ele na frente do amplificador e não no loop de efeito. Vamos ver como é que eu faço isso? Apertando o effect, eu tenho toda a minha cadeia de pedais. Lembrando que o que eu seleciono na minha tela da esquerda, eu mexo na minha tela da direita. Se você olhar aqui no fx1, o meu phaser está antes dos meus drives e do meu amplificador, como se fosse na cara do amplificador. Ou seja, aqui eu vou ter as configurações dele. Note que para ele soar com uma ambiência maior, uma projeção mais lenta, para abranger de maneira mais expansiva, eu coloquei o rate, que é a velocidade dessa onda, bem mais para baixo. Na profundidade aqui, eu coloquei no 50, e a ressonância está zerada. Na próxima página, que você mexe aqui no page, o manual está no 5.5, aqui você tem o step rate off, aqui você tem também o effect level e o direct mix. Eu sempre coloco o direct mix no máximo e venho abrindo o meu effect level. Por que? Eu misturo o meu efeito ao meu timbre principal e não o contrário. Esse é um dos fatores mais importantes para você entender. Aumentar no máximo o level da sua guitarra e você vem misturando o efeito. Isso faz com que você possa, primeiramente, entender até quanto desse direct mix você vai colocar. Por que? Se você sentir que quando você aumenta o fx1, quando você aciona o fx1, aumenta muito o som da sua guitarra, você vem dosando. E mesma coisa com o efeito. Se você sentir que o efeito está muito ameno, você vai e aumenta a mixagem dele. Se você sentir que o efeito está muito evidente, abaixa a mixagem dele. Mas você consegue dosar. Então, sempre, tudo que você vai trabalhar na sua pedaleira, envolve dosagem, envolve equilíbrio, envolve você entender o que está fazendo. Tá bom? Agora a gente vai para um outro ponto que é legal. Na sua cadeia de pedais, aqui eu coloquei o meu fx1 antes do amplificador. Mas se você quiser usar o phaser para alguma projeção muito mais acentuada, você pode colocar ele depois do amplificador, usando o botão Move que está no seu knob número 1. Ok? E é o seguinte, me conta depois como é que você usou, como é que você timbrou, como é que funcionou. Tá bom? Quero saber. Um abraço.